5 hacks pra deixar sua pintura lisa Bom, eu tenho certeza que você já encontrou aquela imagem super top Com aquele colorido incrível Já tentou replicar aquilo ali inteiro no papel Aí você vai lá, faz seu esbozinho, né mano? Começa a fazer seu colorido Aí quando você termina uma coisa que ela pode sair do assim Acaba saindo dessa forma e cheio de pontinhos brancos É, realmente Não mano, mas vocês viram Hoje o vídeo tá muito top Porque hoje eu separei 5 hacks, mano Que vai resolver esse problema de uma vez por todas E ainda vou deixar um bônus no final Ah, e só passando mais uma coisa aqui Isso aqui vai funcionar tanto pra você que usa material profissional Material barato, eco-lapse, tanto faz Todos os stats que vocês vão tá vendo aqui vai ser feito com eco-lapse E com a pior folha que eu tenho Então só curtir a ideia do vídeo aí, meu parceiro Vamos tentar bater, mano, pelo menos 200 likes nesse vídeo aqui Porque assim, eu tô ligado que muita gente quando editou um vídeo Mas isso aqui dá trabalho pra caramba Tem que fazer roteiro, edição, meu Deus Então ajuda aí Você falar que esse vídeo aqui só vai ficar disponível por um mês Depois você vai pra minha área de membro junto com outros lá Como fazer fanart, como copiar e outros vídeos que tem por lá Então aproveita que esse mês ele vai tá liberado aqui de graça no YouTube E manda pra aquele seu parceiro que precisa conhecer esses hacks Então sem mais enrolações Puxa a entrada e edito Vem, vem, vem assistir Bom, eu tô começando logo com o hack número 1 Se você quiser saber, meu parceiro Encosta aqui, encosta aqui O hack número 1 é você passar a língua no papel Não, mas sem enrolação O primeiro hack é você tá passando o creme Oxe, tem o creme? Sim, eu vou passando o creme, mano Creme de pele Como vocês conseguem observar, tipo agora Eu tô fazendo uma camada aqui muito ruim Porque a minha intenção mesmo é deixar a pintura riscada Muito ruim Com bolinhas brancas Eu tô usando sulfite E tô usando ecolapse Faço justamente isso pra vocês verem, mano É diferente que aí fazer Só de passar esse creme de pele Vai começar a puxar mais o pigmento Vocês vão ver que as bolinhas Os pontinhos brancos vão sumir por completo O creme que eu tô usando é esse azul aí Mas eu não sei se faz diferença não Eu só testei com esse aí Porque era o que tinha aqui Na real eu roubei da minha mãe Mas qual a minha mãe aqui pra tu tá usando esse creme? Pô, é bem simples Passou ele no papel Depois de ter feito as camadas Vem aplicando ele com contonete Ou esfumir Eu não recomendo tá usando o dedo E aí tu vai de boa Passa na vertical Passa na horizontal E quando tu terminar de passar Em toda parte que tu quer Tu vai ter um resultado parecido com esse É que eu até dividi Como tava pra como ficou Então se tu curtiu né mano Não se esquece não Deixa o meu like aí E manda pro seu parceirão E aproveita né O parceiro desce aí E comenta se você só viu isso aqui Em algum canto Ah, mas deixa eu avisar logo Que esse hack aqui tem um detalhe Ele só é usado Só pra finalizar Porque depois que você passa o creme Você não consegue mais adicionar Camada nenhuma E também não sei Se isso vai diminuir A vida útil do desenho Então de qualquer jeito Passa um vernizinho aí mano Que vai ajudar demais Você escutou o que eu falei meu parceiro Bom, tenho certeza que não Mas isso é problema seu Então bora pro segundo hack E o segundo hack Que eu vou te passar aqui mano É uma técnica Basicamente isso Que ela tu pode tá usando mano Em qualquer momento Depois vim adicionando Umas camadas em cima E isso aí vai depender de você E o hack é você finalizar Com uma cor clara Tipo no exemplo Que eu tô tirando aqui agora mano Eu tô fazendo algumas camadas Com roxo, azul E outras tonalidades de azul Mais escuro Pode ser uma camada Fazendo uma pintura normal Só que como sempre Não fica aquela pintura Uniforme Não fica aquela pintura finalizada bonitinha Então o que tu vai fazer mano É tipo assim Tu começou a colorir com verde escuro Depois passou uma camada De verde claro Usando uma forçada maior Nesse caso aqui Eu vou usar o azul Mais claro que eu tenho Que ele vai começar A arrastar o pigmento mano E dar uma uniformizada Bem melhor E o segredo Pra tá usando essa técnica aqui É tu fazer movimentos Opostos Bom, não sei explicar muito bem Mas é tipo assim Se tu faz a base Colorindo de forma horizontal Quando tu for passar O lápis mais claro Tu faz ele de forma inversa Tu passa ele Da forma vertical Depois tu passa de forma horizontal De novo Faz em círculo E por aí vai E o resultado que tu vai conseguir obter Vai ser algo parecido com isso Fiz esse teste aqui Com o ecolapes Folha sulfite Não fiz as camadas Bonitinhas Como é pra se fazer Tentei jogar algo mais Desleixado Que é pra vocês verem Que realmente funciona Mas se tu tiver seguindo Essa linha aqui De não usar algo Muito bruto E tentar fazer algo Mais na manha Indo mais pro lado De uma técnica E esse segundo hack Não tiver resolvido teu problema Tu parte pro terceiro hack E esse aqui É tu tá usando mano Algo pra auxiliar Essa mistura Que no caso seria Um lápis branco Um blender Ou então Um esfuminho Todos esses que eu te falei Eles servem pra finalizar Tipo terminou a camada Não quer mais adicionar nada Aí tu vem com essas coisas Principalmente o blender Depois que você passar o blender O que eu tenho aqui Da Karandashi Ele não funciona mais nada Em cima E esses dois aqui São os hacks que eu mais uso Tanto o segundo Como o terceiro Eu tô sempre com lápis branco Ou um esfuminho Então eu vou fazer um teste Rapidinho aqui Pra vocês verem a diferença De cada um deles E uma dica extra Que eu posso estar passando aqui É você tá retocando a pintura Porque como tu usa lápis branco Então o esfuminho A cor deixa um pouco mais opaca Então a partir de agora Mano Sempre vem retocando Igual eu fiz Depois que eu passei o lápis branco Tirando com o blender O blender Depois que você passar ele E você não passa mais nada em cima não Então como dá pra ver aí mano Essa aqui é a diferença das três Tanto você aplicando o lápis branco Como você aplicando o lápis blender Como você então fazendo com o esfuminho O melhor resultado pra mim É você tá usando o lápis branco Depois retocando com a cor de novo Mas isso é a minha opinião Deixa a sua aí Então já que você entendeu Essa parte aqui Vamos pro quarto hack Que esse quarto hack Que é um hack bem da hora Que você pode tanto adicionar ele No começo da pintura No meio da pintura No final da pintura Em que parte você quiser E ela também aceita Você tá modificando Adicionando umas camadas em cima depois E como dá pra observar aí Eu tô fazendo uma camada Com lápis roxo Em cima da folha sulfite De boa E tá ficando muito Mas muito pontinho branco E eu tô tentando aplicar Algumas técnicas Pra tentar deixar a pintura Mais lisa possível Só que o que acontece Vocês tão vendo Esse bloquinho preto Que eu tô tirando aqui de baixo Isso aqui era a base Que eu tava usando Pra apoiar o papel E quando eu coloco contra a luz Vocês percebem que ela não era lisa Ela é cheia de ondulações Marquinhas Esse tipo de coisa aí Então o que eu tô querendo Passar nesse hack aqui É que a base interfere muito Tipo agora eu vou fazer uma pintura Só nessa minha base de corte Da qual ela já é mais plana E um pouco macia E só de eu estar usando de base Algo com essa propriedade A pintura já fica muito melhor Então esse é o resultado aqui Que ela me dá mano Só de eu ter mudado a base Olha a diferença Eu vou te dar um exemplo extra De uma base Da qual ela vai ser um pouco mais macia É que a pintura dificulta mais E acaba ficando muito Mas muito opaco Não pega 100% Da pigmentação do lápis Eu tô tirando isso aí Vamos pro quinto hack Porque esse aqui Meu parceiro Esse aqui é bom Esse aqui é bom bril Eu tenho que parar com essas piadas Como dá pra ver Eu tô fazendo uma nova camada Só pra você conseguir observar Como isso aqui vai ser diferenciado E a parada aqui é bem simples mano Você vai fazer essa camada normal E pra tirar mais esses pontinhos Brancos que vocês estão vendo aqui na tela Vocês vão usar bom bril Sim bom bril E aqui mano É onde tá um grande de um hack Porque esse aqui Você pode aplicar em qualquer momento E vai dar um bom resultado Porque o que acontece Quando você estiver passando ele Mesmo que seja no começo Ou no final Ele vai raspar um pouco do pigmento E esse pigmento que ele raspa Ele consegue adicionar em outros cantos Fazendo com que a maioria Dessas bolinhas brancas lá E sumam Mas como dá pra observar Ele fica com a pintura mais pálida Porque ele tira o pigmento Mas diferente do primeiro hack Esse aqui tu consegue adicionar camada Então tu consegue deixar Qualquer cor mais viva novamente E aí fazer o resto das camadas Mano Vai deixar uma pintura bem mais uniforme Então meu parceiro Eu comentei mano Qual desses hacks tu conhecia Se tu já chegou a testar algum deles Porque se nenhum desses hacks Que tiver resolvido mano Se mesmo assim tu tiver feito Qualquer um E ainda tiver bolinhas brancas Eu vou tá te passando mano Uma dica extra Pra tu tá resolvendo isso logo Que que se sobrou Dois problemas Um Teus materiais E segundo Teu conhecimento Mano Dá pra deixar a pintura homogênea Com qualquer tipo de folha Até sulfite Mas não tem como tu fazer Uma boa pintura mano Usando leleu Então se tu tiver usando leleu Eu só tenho um conselho a te dar Desiste Senta e chora Tô zoando Tenta trocar mano Por multicolo Ecolapis Faber Castel Algo desse tipo E se você já tiver com a folha Mais ou menos E um bom material Tipo um Faber Castel Então o que tá acontecendo mano É falta de conhecimento Tu não sabe técnicas Pra tá melhorando isso aí Tu não sabe a densidade do lápis Que tu tem que usar mano Tu não sabe qual cores escolher Se tá fazendo uma mistura boa E nem que hora forçar o lápis Só que pra tua sorte Acabou de sair um curso novo De pintura O como pintar melhor Ele vai tá te ensinando A colorir Desde o zero Até o mais avançado Te mostrando qual intensidade Tu tem que usar no lápis Que hora tu tem que forçar Então lá tu vai aprender As técnicas certas E tudo com material barato Só pra vocês terem ideia Todas as aulas são feitas Com multicolo O material é mais barato Que é colapis E o resultado que ele consegue atingir mano É excepcional É tipo nível All paper Então quem tiver interesse Pode tá falando comigo O link tá aqui também Na descrição Aproveita aqui No link na descrição Ou então nos comentários fixados Tá com super desconto De lançamento E fala que adquirindo Pra algum deles Você também vai tá me apoiando A continuar aqui Então muito obrigado por tudo O vídeo foi esse Se curtiu alguma coisa mano Compartilha o vídeo Com seu amigão Que essa é a única forma Gratuita que vocês tem Pra tá me ajudando E me apoiando aqui no YouTube Assim eu sempre posso Tá voltando e dando Mais dicas pra vocês Truques Macetes Rá E o que mais vocês precisarem Tenham gostado dos hacks Dessa nova novidade Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu Falou E é nóis Bate a meta de 200 likes aí Meu parceiro Só pra eu não ficar com depressão Nisso